Sorriam, vocês estão sendo filmados O que foi isso que falou? Em inglês, sei lá Ué, fui eu Ué, fui eu Sorriam, vocês estão sendo filmados Oi, Letícia, né Vamos lá, Letícia Letícia É, Letícia Aquela que fugiu com o moto-taxista Não, aqui A Letícia não tá aqui não Mandou com o moto-taxista Não, dois memes Rui, Letícia, né A Letícia que foi embora com o moto-taxista Moto-taxista Não, deixa aqui Deixa esse assunto aí pra depois Funcionou? Vamos embora Olha o de português hoje Olha o de português hoje sobre substantivos Vamos lá, começar Substantivo? O que é que é substantivos? Tem pronome que eu sou boa em pronome? Pronomes Só lá pra daqui pro meio do ano A gente vai tratar de pronomes e aí vamos começar com verbos Mas por enquanto aqui Agora nós vamos tratar sobre substantivos Que é aquela parte gramatical da aula de português Que é muito importante Afinal, isso aí ajuda bastante a vocês fazer minha produção de textos Que, aliás, eu tava analisando Muita gente, mas muita gente mesmo Esquecendo de colocar letra maiúscula Em começo de frase Não pode Não pode, não pode Então, por isso que eu tô fazendo Esse resgate Hoje Vamos ter uma Vamos começar aqui Professor, pelo que eu me lembro Substantivo É o que dá nome às coisas Que tem o substantivo comum E o substantivo próprio, não é mesmo? Isso Essa é só uma parte Do tipo de substantivo que tem Hoje vocês vão ver aqui Seis substantivos diferentes Sei, é Sei, sei É, mas é tudo Facinho, facinho Primeiro vamos começar por aqui A parte de gramática Das aulas de português Que vocês verão nesse ano Vão ter essa Vão ter tudo isso aqui Substantivo Artigo Adjetivo Numeral Pronome Verbo Adverbio Preposição Conjunção Interjeição Vocês vão ver isso aí Tudo durante o ano inteiro Na parte de gramática De português Mas hoje Vamos começar com a parte Um de substantivo Que é muita coisa Substantivo Tem vários tipos de substantivo Tem coletivo Próprio Comum Igual falaram Tem concreto Tem concreto Abstrato Basculino Feminino Tem vários Simples Composto Vários tipos de substantivo Os que a gente vai ver hoje São somente seis Na próxima parte da aula Sobre substantivo Na parte dois Vocês verão os outros Hoje nós focaremos É o substantivo É os dois substantivos Mais fáceis De vocês Conseguirem Conseguirem assimilar Vamos lá então Tá todo mundo vendo a apresentação Certo? Certo Sim Beleza 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 Então Pode desligar os microfones Vamos começar Tipos de substantivos Substantivo comum Designe os seres De uma espécie Ou coisas De forma genérica Ou seja São todos aqueles Nomes que começam Com letra Minúscula Ou seja Casa Sapo Felicidade Bondade Madeira Ponte Pessoa E flor Então Esses nomes Que começam Todos com letra Minúscula São todos Substantivos Comuns Deixa eu ver aqui Opa Quase que me atrapalha aqui Ei Para Substantivo próprio Designe os seres Específicos Determinados Aí os nomes De pessoas Nome de cidade Nome de país Nome de Pessoa Eu não tô conseguindo ver É mesmo? Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui E agora? Agora eu tô Você tem que ir lá no... Ah, tá ótimo Se substantivo comum São aqueles nomes Que começam com letra Minúscula Substantivo próprio São os nomes Que começam com letra Maiúscula E não importa Se tá no início No meio Ou no fim De uma frase Você tem que escrever Esses nomes Com letra Maiúscula São nomes de pessoas De cidade De país De estabelecimento De marca De produto É, marca de produto Também você tem que escrever Com letra maiúscula Por exemplo O nome daquele tênis Tênis da Nike Tem CN maiúscula Você viu Loja do McDonald's McDonald's é com M E o D maiúsculo Então Nome de estabelecimento De comércio Também é com letra maiúscula Nome de rua Nome de avenida Também tudo é com letra maiúscula Por exemplo Guará 2 Núcleo Bandeirante É, tudo Começa com letra maiúscula Nome de pessoa Então nem se fala Por exemplo aqui São Paulo Brasil Rita Luiz Mona Lisa E Leonardo Da Vinci Que é esse senhor Aqui Vocês vão até ver Nas aulas de arte Mona Lisa É nome de gente mesmo Não é porque É o nome da obra de arte Do rapaz Não É porque é nome de gente mesmo Então todos esses nomes aqui Que dá nome pra cidade Pra rua Pra avenida Pra cidade Capital País Nome de pessoa Nome de loja Nome de produto Tudo começa com letra maiúscula Tá certo? Esse até é o grande problema Das produções de texto Que eu tenho observado até agora Vocês por exemplo Escrevendo Joana com J Maiúsculo Minúsculo Quer dizer Vocês não podem fazer isso Joana J Maiúsculo Marcelo e Joana Marcelo Beleza Letra maiúscula Aí vai colocar Marcelo e Joana Joana com J Minúsculo Não É J Maiúsculo também Não importa Serviço de frase Meio de frase Ou fim de frase Nome de pessoa Tem que escrever Com letra maiúscula Começa com letra maiúscula Vamos então Antes de partir para o próximo substantivo Fazer uma atividade sobre Nomes próprios e nomes comuns Sabendo que Nomes próprios Letra maiúscula Nomes comuns Letra minúscula Estão vendo aí já A telinha Eu não estou vendo Eu também estou vendo Eu também não Eu não estou vendo Pessoal Tem lá no Tem lá no bonequinho ali Perto do chat E vão arrombar o Geraldo Garcia Apresentação E agora Está conseguindo ver? Não sei Ah, tá bom Tá ok Então pode ligar o microfone aí Não entendi o que você disse Vamos lá Vocês aqui têm Vocês aqui têm os nomes E aqui o objetivo É colocar nos locais certos Ou nos substantivos próprios Ou no substantivo comum Vamos lá então Começando pela palavra cidade Cidade Vai para a própria ou comum? Comum 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 É o que começa com que letra? Que tipo de letra? C C Maiúscula ou minúscula? Minúscula 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 Falava Começa com letra minúscula É tudo substantivo comum Então deixa lá Jogo Onde é que vai o jogo? Próprio ou comum? Comum 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 Beleza Panela Comum 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 Esse Santos aqui Vai para onde? Próprio 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 Certinho O Santos aqui É S maiúsculo A maior diferença São Paulo Vai para onde? Próprio 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 Maiúscula Maiúscula Nada que quer ver São Paulo Com pau de letra minúscula Gato Comum 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 Geminúscula Luciana 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 Para onde vai? Próprio 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 Maiúscula Brasil Próprio 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 Está na cara Próprio Onde é que é o país? Cadeira Próprio Comum 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 Seminúsculo Nome comum E homem Comum 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 Também H Núsculo Então Zela Próprio Próprio Ela que faz chubirubi Próprio Certíssimo Ah Marcelo Entendi Canadá Próprio 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 E o Lápis Lápis Que homem é esse paraíso? Comum 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 Menino Comum 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 Certinho Roberta Próprio 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 Com R de novo, maiúsculo Heloísa Próprio Próprio Ó o tamanho do H Também Maiúsculo, nome próprio Heloísa Começa com R Piauí Próprio 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 Agora tá faltando três Tá fácil de colocar Cachorro, comum, pipoca Comum Calma, amor Cachorro, comum Pipoca, pipoca Pipoca, pipoca Comum Comum, pipoca Amapopro Comum Sobou Amapopro Próprio 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 Pronto aí, ó, pra vocês verem a diferença Todos os nomes que começam com letra maiúscula são substantivos próprios Todos os que começam com letra minúscula, tudo substantivo comum Vamos ver Vamos ver Vamos ver 16, 17, 18, 19, 20 Pronto, acertamos tudo Então se vocês fizerem 20 pontos, acertaram tudo Né, a gente vai falar que a gente já acertou Aí, ó, tudo certinho Falei, né? Resolveram tudo em 42 segundos Foi até rapidinho, hein? Em 42 segundos fizeram 20 pontos Parabéns Então essa é a grande diferença entre nomes próprios e nomes comuns Voltando Ao tipo de substantivo Desligando os microfones a partir de agora Ok Vamos voltando à explicação Nomes próprios, nomes comuns Todo mundo já está ciente E vocês viram que é bem facinho de ver Agora vamos a outros tipos de nomes aqui Substantivo concreto Designa os seres propriamente ditos Independente de sua existência real Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse Substantivo concreto São pessoas que vocês podem ver São coisas que vocês podem pegar Por exemplo Celular Substantivo concreto Por que? Você pode pegar Você pode ver Outro substantivo concreto Garrafinha Substantivo concreto Você pode ver Você pode pegar Você pode tocar Então É substantivo concreto Tudo que você consegue ver e tocar Desde que possamos formar uma imagem real independente Consideramos o nome atribuído ao ser como concreto Substantivo abstrato Designações, qualidades, estados tomados como seres Indica coisas que não existem por si Que são resultado de uma abstração Que a gente vê na nossa imaginação É algo que a gente não vê Mas a gente sente Por exemplo Carinho Felicidade Pobreza Honra Abraço Saudade Amor Isso tudo A gente não consegue ver A gente consegue sentir Então isso que é substantivo abstrato É aquilo que está na nossa imaginação É aquilo que a gente sente Por exemplo Afeto Afeto Demonstração de afeto Solidariedade Demonstração de solidariedade É um substantivo abstrato É aquilo que você sente Mas não vê Substantivo simples Diz-se daquele formado por um único radical Um único nome Substantivo simples só tem um nome Por exemplo Gatos Telhado Doar Claridade Noite São palavras formadas por um nome Então isso que é substantivo simples A classificação simples Tem uma ver Unicamente com o processo de formação de substantivo É só uma palavra Então é simples Substantivo composto Diz-se daquele formado por mais de um radical Ou seja Tem duas palavras ou mais Formando aquele nome Por exemplo Navio escola Navio escola tem dois nomes Navio e escola Separados por esse tracinho aqui Esse tracinho tem o nome de hífen Então Navio escola é o nome composto Todas as palavras Que tiver esse hífen aqui São nomes compostos Flor de lis É O nome daquela lá Então tem três nomes Flor De E lis Então são três nomes Então é substantivo composto É formado por Três palavras Guarda-roupa Tem as palavras guarda E roupa Por isso que é substantivo composto É uma palavra formada por dois nomes É uma palavra formada por dois nomes E ainda tem esse tracinho aqui Que é chamado de hífen Beija-for É a mesma coisa Tem o beija E tem o flor Dois nomes Formando uma palavra só Então isso é substantivo composto Então isso é substantivo composto Copo de leite São três nomes Copo De E leite Três nomes Formando uma palavra só Por isso que é substantivo composto Agora tem palavras Que não tem esse hífen aqui Não tem esse tracinho Marça é formado por dois nomes Então mesmo assim é nome composto Por exemplo Paraquedas Paraquedas não tem hífen Vocês estão vendo Não tem aquele tracinho separado Mas é composta É uma palavra composta de dois nomes Junto o para E o quedas Então são dois nomes Formando uma palavra só Passatempo Também São duas palavras Formando um nome só É nome composto Gira Sol Tem o gira E tem o sol Então juntando esses dois nomes Formando uma palavra só Gira sol É nome composto Então Nome simples Gira Gira É Então por exemplo Substantivo simples Só tem um nome Casa É substantivo simples Só tem um nome Substantivo composto Tem dois nomes Guarda chuva Formando uma palavra só Guarda sol Dois nomes Formando uma palavra só E A maioria dessas palavras Tem aquele tracinho No meio Que a gente chama de hífen Às vezes tem Às vezes não tem Então é prestar bem Atenção na palavra Antes de dizer se ela é Simples Ou composta Substantivo primitivo É a palavra Que não é derivada De outras palavras É a palavra Original Por exemplo Lápis Laranja Círculo Disco Médico Ouro Verde Amor E pão É a palavra Original As palavras Que se formarem Dessas palavras Originais São chamadas De substantivos Derivados Então primitivo Por exemplo A palavra A palavra Pão Pão É a palavra Original Padaria É a palavra Derivada De pão Então Padaria É o nome Derivado O pão É o substantivo Primitivo Derivada É a palavra Que se origina Daquela palavra Original Do primitivo Lapiseira É derivado Da palavra Lápis Laranjada É derivado Da palavra Laranja Circular É derivado Da palavra Círculo Discoteca É o derivado Da palavra Disco Que é a palavra Primitiva Medicina É derivado Da palavra Médico Médico Que é o primitivo Não é Medicina Da Anitta Não Esverdeado É derivado Da palavra Verde A palavra Original Primitivo Verde Desamor É uma palavra Derivado Da palavra Amor Que é a palavra Primitiva Então do primitivo Pode vir Várias palavras Derivadas Entendeu Do primitivo Da original Vem várias palavras Em sequência Quer ver Vamos fazer um teste Aqui Vocês estão vendo aí Outra tela Com cinco palavras Sim 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 Quais as palavras Que estão escritas Pedra Pedra Livre Folha Folha Chuva Livre Folha Chuva Dente Essas palavras São as palavras Primitivas Ou seja São as palavras Originais Vamos formar A partir dessa aqui Outras palavras Vamos ver Vamos ver Os derivados Pedra Os derivados Da palavra Pedra Pedraria 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 É uma que é quase igual Pedregulho Pedregulho Alguém falou Pedregulho Certo Pedregulho Não Eu sei Que outra palavra Pode se formar Da palavra Pedra Livraria Ah não Pera Eu já estava Indo para o livro Tem aquela profissão Tem aquela profissão Pedreiro Pedreiro Exatamente Tá vendo Eu pego O radical Da palavra Pedra O P-E-D-R E formo Outras palavras Vai mais uma palavra Mais uma palavra Derivada de pedra Predador 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 E predador Predador não Não é pedrador não É predador Aí é outra coisa Tem nada a ver com pedra Quando você taca pedra numa pessoa Que nome você dá aquilo Brita Não Predada Opa Qual Pedrada Pedrada Exatamente Tudo derivado Da palavra pedra Vocês conseguindo fazer Três palavras Derivadas Com a palavra Primitivo Pedra Então pedra É o primitivo Pedregulho Pedreiro E pedrada São os derivados Vamos lá Livro Livraria Livraria Agora sim Livraria Livraria Certinho Tem mais Tem um vendedor de livro Como é que a gente chama ele? Livreiro Livreiro Exatamente Vamos lá Mais uma palavra com Derivado de livro Livrado? Livrado? Hã? Livrado? Livrado? Você pega o livro e dá na cabeça da pessoa Como é que se chama isso? Livrado 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 Livrada Não tem pedrada? Tem livrada também Leitura Não Leitura não Tem que ter o L e o I O V e o R Tem que ter Os Os radicais da palavra primitiva Primeiras letras da palavra primitiva Folha Folhagem Folha Folha Opa A pessoa falou folhagem aí Folhagem 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 O que mais? Folharia Folharia não Folheiro É Tem vendedor de folha também Folheiro Folheiro não Folhagem beleza Folheiro Folhada Não tem folhada Gente Isso é difícil Folhagem Folha é difícil Quando você passa Quando você passa a página do livro Você Faz o que? Você tá lá Vai mexer nas páginas do livro Mas já Você Você vai folher Folhar 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 Você folheia As páginas do livro É o ato de folhar E o povo falando páginas Chuva Chuva é mais fácil Chuveiro 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 Eu ia falar Trovoada Mas não tem nada a ver Não, aí não Trovoada Não Isso tinha em TV Muito antiga Que aparecia Aquelas coisinhas Assim Uma tela Certa e branca É chuvis 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 A gente fala Que ela tá dando Chuvis Na Na Pela da televisão Dente Dentista 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 Na hora Dentadura Dentadura Dentada 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 Vou te dar uma dentada agora Dentada Dentada Ah Tem mais uma Mas essa aí Eu acho que Vocês não vão saber não Eu não vou saber não Qual é a fada Mas vou tentar Vou tentar Os inteligentes aí Pensem É o nome original Da pasta de dente Se chama Dente Está Está Não Dente Frio Dente Frio Dente Frio Dente Frio É quase Isso aí É quase Isso aí Da próxima Da próxima vez Eu aviso Da próxima vez Eu aviso Da próxima vez Eu aviso Da próxima vez O nome é esquisito Mas eu acho Dentifrício Dentifrício Nossa Esse daí Também é difícil Dentifrício Dentifrício Caramba É o nome Que se dá A pasta De dente Qualquer pasta De dente Sorriso Colgate É tudo Dentifrício É esse O nome original Da pasta de dente Chama Dentifrício Eu só estava pensando Se o coelho Se cruzar Colgar O nome dele Vai ser Colgar Vai Entendeu E Paulo Vocês podem ver A partir de uma Palavra primitiva Geramos Outras palavras Essas palavras Se chamam Substantivo derivado Então pode ver Em pedra Todas As palavras Derivadas De pedra Tem a mesma Tem o mesmo No início Da palavra Primitiva Tem o E O D E o R As palavras De livro Tudo tem L, I, V E R No início Então Então isso É que é nome Primitivo E nome derivado Nome primitivo É o nome Original E o nome Derivado São as palavras Que são criadas A partir do Primitivo Agora É Pessoal aí Tá com o microfone Ligado aí A desliga Por favor Vamos lá Então Continuando Eu creio que Até aqui Nós vimos Esses oito tipos De Substantivo Simples Simples Composto Comum E próprio Primitivo E derivado Concreto E abstrato Concreto Coisas que vocês Podem ver Podem Podem pegar Abstrato São coisas Que vocês Sentem Não veem Mas sentem Tá na imaginação Primitivo É a palavra Original Derivado São as palavras Criadas A partir Da palavra Primitiva Nome Simples Só tem Um nome Palavra Composta Tem dois Três Ou mais Nomes Substantivo Comum Começa Com letra Minúscula E substantivo Próprio Começa Com letra Maiúscula Esses são os tipos De substantivo Que nós vemos Até agora Vamos agora Fazer um teste Sobre palavras Que são Concreto E abstrato Vamos então Atividade Vamos lá Uma pessoa Fala um número Aí Fabrício Fala um número Aí pra mim Estou escolhendo Aleatório Vai aí Fabrício Escolhe um número Aí pra mim Dez É o Fabrício Caramba Vai direto No dez Comum Comum Nós temos A palavra Cadeira Concreta Cadeira Concreto 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 A gente pode A gente pode Tocar Então Vamos ver Se os nomes São Concretos Ou Abstrato Vamos Vou fazer Vou fazer aquilo Número 9 Número 9 Eu entro Na sequência Vamos lá A palavra Caneta Seria concreto 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 Você consegue ver Você consegue pegar Você consegue escrever Você está pegando Então é concreto Está vendo? Pegando Então é concreto Agora Deixa eu ver Yasmin 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 Olha o número aí É Um Nós temos A palavra Coritinho Concreto 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 Você consegue ver o cachorro Consegue pegar o cachorro Caramba Eu sou apaixonada mesmo Por cachorro Eu chutei Fui no 1 Foi cachorro Esse aí é um bigo Eu acho que esse aí é um bigo Vai José Fala aí Fala o número aí Professor Para mim a tela está travando Para mim também Está travando muito Verdade Está Uma hora o mouse está lá embaixo E outra hora Lá para cima Não 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 Continua Depende da velocidade Da sua internet Professor Olha aí José Amado Quatro Nós temos A palavra Bola Abstrato Ou concreto 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 Tudo vai ser concreto Papai A bola Você vê Você chuta Você pega nela Isso é concreto Vocês é que estão dando sorte Só estou pegando a palavra Tudo está concreto É Só concreto Calma Vai aparecer algum abstrato aí Só você escolher os números Olha aí Sarinha Fecha seu microfone Esse microfone da Sarinha É muito barulhento Fala aí Alanderson Número 5 Temos o 5 É Tristeza Nós temos a palavra Tristeza Abstrata 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 Pois é Isso Exatamente Já pegou a ideia De concreto De Primitivo E derivado Daí Tristeza É a palavra Derivada De triste Vai lá Agora é o Arthur Escolhe você Arthur Sete O que? Número sete É o número Da sorte Ideia É Abstrata 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 A ideia Só existe na sua cabeça Na sua imaginação Você só sente a ideia Pensa na ideia Imagina a ideia Então É abstrata Agora tá vindo os abstratos É Só agora Deixa eu ver aqui Outra pessoa Deixa eu ver Luiz Miguel Escolhe aí Um número Luiz Miguel Eu já escolhi Eu escolhi o dez Eu posso Ah então tu escolheu Mas era o Fabrício Que era pra falar Mas eu acho que é porque O Fabrício não tá mais aqui Ou tá O Fabrício não tá matando O Fabrício Eu não sei O Fabrício O Fabrício O Fabrício O Fabrício Falou lá Falou no chat Então é o seguinte Fala aí Adrian Fala o número aí Tenho dois Três Três e oito Oito Beleza Sentimento Abstrato Abristado Abstrato Sentimento Você sente Você não vê Então É abstrato Vamos lá Deixa eu ver Uma pessoa aqui Só que essa pessoa Só pode responder No chat É isso Vamos lá Yasmin Milhomen Yasmin Dias Você tem o dois O três E o seis Yasmin Qual que você escolhe Fala aí no chat Seis Ela falou seis Foi o Jair Foi o Jair É o Jair Que falou seis É a Yasmin A Yasmin Tá podendo falar aí agora Yasmin 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 Milhomen Yasmin Dias Fala aí Pra nós Alguém falou Que o seu Aí descarregado Eu não lembro o que É O som dela Deve estar estragado Então nós vamos Com a sugestão Do Jair Ok Vamos para o número Seis Número seis Carro Ah Concreto Abstrato Concreto 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 Pega no carro Você dirige o carro Então é concreto Você consegue pegar E tá concreto Agora só falta Se não me engano Número dois Número três Então vamos para o número Três Alegria Abstrato Alegria Abstrato 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 Você só Não vê Aliás Você vê Quando a pessoa Tá sorrindo Ela tá com alegria Mas aí Você não tá sentindo A alegria Só o dois Que falta Vamos agora Para o número Dois E Terminamos A cidade aqui Sonho Abstrato Concreto Abstrato 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 Rapaz Abstrato 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 Não Sonho Você sonha Tá na sua cabeça Então é abstrato Então beleza Já perceberam Direitinho A diferença Entre palavras Concretas E abstratas Então Estão De parabéns Esses são Substantivos Os tipos de Substantivo Que vimos Hoje Vai ter a próxima Aula de Substantivos Dois Mas não vai ser Agora Vai ser mais Lá pra frente Afinal Português é muita coisa Mas Tenho consciência A partir de agora Na questão De você usar Nome próprio Nome comum Nome próprio Você usa letra Maiúscula Nome comum Você usa letra Minúscula Calma Calma que essas perguntas A gente responde Depois Tchau 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 Obrigado.